No episódio anterior, depois de 155 quilômetros rodados, parte deles na BR-174, passando por comunidades indígenas e etc, a gente chegou à sede do município de Amajari. Lá registramos a foto em frente à prefeitura e agora, meu amigo, eu fui correndo para o primeiro posto. Não que a gente precisasse passar no posto de gasolina, porque a moto estava muito econômica, mas por via das dúvidas, vamos lá. I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed My life destroyed Until I walk awake, scream my mind, I shout the ground shakes How much can I take Inclusive a comunidade do Tayano, né? Eu vou colocar aqui para vocês o nome dessa ria, que eu não estou lembrando agora, mas, cara, vamos lá, cara, vamos lá, porque é muito chão para rodar, né? E agora acabou o asfalto, meu amigo, agora vai ser, ó, são 10h30, é, cara, eu quero gastar umas 4 horas, será que a gente consegue? Espero que sim Vamos lá Será que é por aqui mesmo? Nem eu sei O que é, né, cara? Vamos, rodovia estadual, RR342 É nóis, bora! Chama, big pop Pop Trail Vamos lá, galera Asfalto é bom, mas não vai demorar muito, não Acabou, senhores Agora são 170km, assim Nesse estilo aqui, que vocês estão vendo, sabe? Vamos brincar 100km aí, eu acho que os outros 70km vai ter um pouco de asfalto Que já é um 7,4 E aí? O que vocês acham dessa parte aqui? Eu gostei Acho que tem potencial É, meu irmão Pensando que a vida é mole, né? Será que ia ser moleza? O tempo todo? De asfalto? Ah, mas se for só asfalto, não sou eu, velho Nossa, mamãezinha do céu Bora? Chama! Acho que não vai ser em 4 horas, não, hein? A rádio vai botar um pouquinho mais aí, meu irmão Porque... Pra dentro tá boa, não Olha lá E muito devagar também não Senão... Que hora que eu vou chegar, né, velho? Então... Vou mandar aí um padrão legal Pra rodar E aí Vamos lá. É pessoal, esse começo de estrada estava muito bom, para quem gosta de brincar, para quem gosta de divertir, estradinha ótima e o que me surpreendeu foi a agilidade da Pop na lama, muito boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.